Música Oi pessoal, eu sou o Gabriel Diniz, sou psicólogo. Eu entrei na faculdade aqui na instituição em 2017, me formei em psicologia no ano de 2021, final de 2021. Hoje eu estou como diretor do Departamento de Proteção Social Básica, lá da Secretaria de Assistência. Nesse período eu fiz pós-graduação em neuropsicopedagogia, com ênfase em aprendizagem. Música Retornar à instituição é sempre um prazer. Nos últimos três anos eu acho que eu não perdi o vínculo. Em alguns momentos participei de alguns eventos, fui convidado para alguns outros, como esse da recepção. Então, assim, é bom ter esse sentimento de ainda estar em casa, ter essa familiaridade com alguns professores. Enfim, ainda sinto esse vínculo que eu acho que sou muito forte. Música Acho que o aspecto mais importante da Unifase na minha vida foram as referências. E a gente costuma tratar muito disso, abordar muito isso, que além dos aspectos teóricos, técnicos, da estrutura, que é facilmente identificado, as referências aqui de profissionais foi o que mais me marcou. Então, os professores que ainda estão aqui, apesar de são três anos que eu estou fora da instituição, mas ainda são grandes referências para mim, são pessoas em que eu me inspiro, são pessoas que me deram um parâmetro de uma atuação ética, de uma atuação técnica. Então, acho que o ponto mais marcante aqui são os profissionais. Música Eu acho que o acolhimento aqui é muito diferente, a forma como a instituição se paramenta para, de fato, abraçar esse aluno, seja com dificuldade ou seja nas potencialidades, é um aspecto muito interessante, que é muito marcante. Então, desde o núcleo pedagógico, do apoio dos professores, é toda uma estrutura voltada para esse acolhimento. Eu acho que isso influencia muito, tanto no perfil da construção do profissional, quanto pessoalmente. Uma dica é, primeiro, não se isolar. Aqui a gente constrói vínculos, vínculos de vida, então o isolamento, ele sempre é um sinal de alerta, então evitar ao máximo. E ainda assim, se ao final, de alguma maneira ou por alguma razão, você chegou nesse ponto limite, saiba de procurar, porque a instituição oferece esse suporte, oferece essa estrutura de acolhimento. Então, saiba quem procurar, aí o Luped está aí para isso, enfim, acho que é um aspecto interessante também que marca. Então, muito boa sorte para quem está chegando agora, para quem ainda vai chegar, para quem, como eu, já se formou, tem essa sensação muito clara de que as portas continuam abertas, então, é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho